Mas voltando à tecnologia, esse tempo que você ficou até afastado do grande público, você estava trabalhando com isso também, né? Sim, sim. Eu sempre fui um grande pesquisador das novas tecnologias, desde a época do MIDI. Eu fui o primeiro artista brasileiro a gravar usando a tecnologia MIDI, que é linguagem musical digital, né? É um precursor dos MP3 e tudo mais, mas eu trabalho com internet desde 97 como consultor, trabalhava como consultor. Sonorizou sites. Sonorizei sites, tanto lá fora nos Estados Unidos, em grandes portais de música, mas também fiz, desenhei software musical para alguns portais também de São Paulo. Era uma espécie de songbook para guitarristas, por exemplo, onde você podia acompanhar uma música e botar uma música para tocar um pouco mais lento, ver graficamente a posição na guitarra, tudo em real time e tudo dentro do browser. Eu adoro essas coisas, essas brincadeiras e teve uma época que eu fiquei quase exclusivamente fazendo isso, mas eu nunca pensei nisso como um abandono da música. Eu estava sempre ligado a... eu sempre achei que a internet fosse o futuro da música. Então, esse período nos anos 90, quando eu me concentrei mais nisso, era para realmente criar um maior alcance da minha música. E hoje em dia, assim, esses estudos me servem muito bem. Agora que eu sou um artista independente, eu preciso das mídias. Sim, porque nesse meio tempo a gravadora também perdeu o seu espaço e perdeu aquele poder que ela tinha para determinar qual era o artista que ia chegar ao grande porto. Estamos vivendo um momento, fala-se muito em crise, mas eu acho que é uma grande renascença que nós estamos vivendo agora. É um momento de oportunidades extraordinárias, onde as leis não estão escritas, as regras não estão determinadas e os artistas estão voltando a ter um papel enorme na divulgação mesmo dos seus próprios trabalhos. Hoje em dia, eu tenho uma relação direta com meus fãs e é literalmente direto, é um a um. No Twitter, no meu Facebook... Você tem fãs fiéis, né? Tenho, e esses fãs, assim, por serem fiéis e chegarem, assim, nessas redes de comunicação... Participam do processo. Eles são parte do... exatamente, eles são parte do processo de divulgação. Hoje em dia, o meu maior divulgador é meu fã, porque através de ferramentas como o Twitter, eu tenho essa linha direta, e eu posso não só oferecer minhas músicas para os seguidores, né? Dizer, olha, você pode ouvir meu disco todo aqui, online, que eu sou também muito a favor dessa ideia de liberar a música e não prender ele ao formato comercial, né? A música está ali para ser compartilhada, sempre foi compartilhada e agora está essa discussão sobre, oh, música compartilhada é crime. Não é, é divulgação. O fã que ouve minha música, mesmo que ele não tenha comprado e passa para um amigo, está me divulgando. E um dos dois, se não os dois, vão acabar comprando o disco, porque eu sei que é bom. E porque, quando vai num show, por exemplo, o fã que vai num show, gosta de levar um souvenir, uma coisa assim, então o disco ainda tem seu papel. Mas hoje em dia é mais cartão de visitas do que produto. Eu acho que o produto agora é o artista. É o brand do artista que ele cria, assim, né? É a marca que se cria. É o show, são os merchandising, enfim, uma série de coisas. E nada está escrito, ainda está se formando esse novo conceito, mas eu acho que o futuro é mais ou menos por aí. Não dá para botar o gênio de volta na garrafa, né? Uma vez que foi liberado, isso que os gravadores não entenderam. Eu acho, eu acho que o grande erro das gravadoras foi de não abraçar essas novas tecnologias e criminalizar o fã, que é o maior aliado do artista e da gravadora. Quer dizer, se você cria esse antagonismo, você está, na verdade, dando um tiro no pé, né? Infelizmente, é o que está acontecendo. E é verdade que vocês fizeram Menina Veneno em 20 minutos e que, enfim, essa música começou com uma discussão sobre o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos? É um pouquinho. O Jung fala da Donzela Venenosa, que é uma das manifestações da ânima, né? Mas, assim, eu não quero que soe muito pretencioso isso, porque isso foi apenas um dos ingredientes. A verdade é que o Bernardo chegou na minha casa com essa ideia do título Menino Veneno na ponta da língua. E eu tinha sonhado com uma melodia, coisa que ia acontecer muito raramente comigo, mas quando acontece, você acorda com aquela melodia. Eu falei, olha, isso é uma mensagem do além, alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa com essa coisa. E o Bernardo chegou e estávamos, assim, lendo O Homem e Seus Símbolos, tinha sido lançado naquele ano em português. É um livro fascinante, né? E essa ideia do sonho, de ter sonhado com a música. E o Jung, que é o pai da psicanálise e a interpretação dos sonhos e tudo mais, tudo se encaixou muito bem. Mas eu desconfio que o Bernardo ou leu isso no traseiro de um caminhão, na descida do Petrópolis. Eu acho que é uma mistura. Assim, a gente cria uma mitologia em torno da coisa, mas na verdade é que era uma mistura de todas essas coisas. E sim, foi feita em 20 minutos, mas eu não diria que ela é uma música que aconteceu em 20 minutos. Ela é fruto de anos e anos de melodias e ideias não aproveitadas e que naquele momento calhou, cristalizou em uma música aparentemente muito espontânea. É que os homens... é uma fantasia masculina e feminina, né? Sim. Eles querem ser a menina veneno e os homens querem ter, sei lá. É, enfim. Eu acho que a menina veneno, na verdade, ela é o parceiro ativo ali nessa história. Porque o homem é meio que, nesse fantasia, nesse caso, ele é a vítima da história. Assim, ele é o... ele não é o fator dominante. Que é curioso, né? A gente vive num país tão machista, né? Na verdade. Assim, eu achei curioso que essa música, que na verdade é sensual e essencialmente feminina no seu jeito de ser, é uma música que bateu tão forte na alma nacional, né? Teve essa repercussão, bateu a... encontrou a veia da sensualidade nacional. A música é uma arma poderosa. A arma talvez não seja a palavra certa, mas a maneira que ela... É uma ferramenta, né? É, é uma ferramenta, não só que atinge as pessoas, mas repare que as pessoas tomam as músicas como sendo delas, né? É uma coisa pessoal. Você invade a vida da pessoa com sua música e não é... ela sente que aquilo é dela. Sim, menina veneno não é mais sua, né? Não, não é mais minha. E menina veneno, pra cada pessoa que ouve, ela tem uma interpretação diferente. Isso é que é o grande poder da música, né? É de invadir a música, a vida da pessoa e se tornar uma parte da vida de cada um de uma forma totalmente individual, né? É pessoal. É lindo isso. A música sai, quando a música fica pronta, ela não mais nos pertence. Não é o clichê de, ah, agora é de vocês. É que realmente não mais nos pertence. Quem interpreta a música não é o autor, é o ouvinte. O grande, o grande autor da música, do sentido da música, é quem ouve e quem entende errado e fala assim, ah, pensei que você estava cantando isso e não era, mas não importa. O importante é o que você tira da música, o que você traz pra dentro da sua vida da música. E, invariavelmente, essa música vai te acompanhar a vida toda e vai te lembrar o perfume, o cheiro, os anos 80, o que que seja, né? Sempre traz alegria pra vida das pessoas e é por isso que eu sou músico, porque essa coisa é um dom, né? Que a gente tem de trazer alegria pras pessoas e isso eu não troco por nada. Não há outro emprego que eu queira que seja melhor do que esse. E nenhum outro lugar do mundo. Não. Poxa, não é isso aqui, gente? Caramba. Que coisa, é um privilégio. Gente, super obrigada pela entrevista e boa sorte nessa nova fase da sua vida. Tá bom, obrigado. Obrigado. De repente o mar se acende De repente o mar se acende